Mais de 100 obras de arte óptica e cinética da Tate Collection estão em exibição a partir desta terça-feira no Museu Atkinson. As obras de 63 artistas que revolucionaram a estética de meados do século XX desafiam o próprio conceito de perceção da arte. Nos anos 50 e 60, estes artistas consideraram que este tipo de arte era uma arte que era para ser tocada. Isto por si só era quase impensável na época, portanto foi uma ida efetivamente ao futuro e muito mais do que isso foi inspirada pelos computadores, foi inspirada pela ficção científica, portanto houve muita esta evolução, por assim dizer. A exposição está dividida em dois pisos com obras emblemáticas da coleção Tate da Autoria de Artistas de 21 países. Basicamente, no piso de baixo nós podemos ter acesso a obras mais cinéticas, que significam que requerem movimentos e máquinas e motores. No piso superior nós temos mais a chamada pintura, por assim dizer, que é aquilo que dá origem à arte óptica, por assim dizer, que é efetivamente a ilusão de óptica, portanto com poderes geométricos, muito mais cor, e efetivamente dizer que no final ainda temos a possibilidade de entrar numa sala muito submersa, muito imersiva, em que as pessoas podem quase que visualizar uma espécie de um jogo de luzes muito diferente. Abra amanhã ao público a exposição destas obras associadas aos movimentos da arte óptica e cinética, que partilham entre si o fascínio pelo movimento.